Eu tô de novo a voz, tá ligado? Completamente aqui ó, protesto, protesto, protesto Eu, 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 protesto, protesto, protesto Puta que pariu, mano, só aqui no Brasil que tem corrupção E criança de fuzil no morro mesmo eu vejo Tem vários com respeito que vir nasceu do gueto Tentando uma vida melhor, tentando uma vida melhor Mas como chega da dó, no Brasil cê vale o que tem Aí que é o pior, dou um corte do corão então Pura ilusão, sistema é ilusório Igual o atento da hipotenusa Filada puta, verme, raça do caralho Político safado, no Brasil aqui é má Aí doutor, não passa pano pelo amor 50 mil no bolso, já era, cê já levou 50 mil, desviou, do povo que cramou Que chorar e que pede pela volta do senhor Falta educação e os político é corrupto A falta de união e o sul já tá imundo No submundo que ele desviva é fácil Roupa pra caralho ainda pode dar um esculacho Para e vê qual vai ser quando ele na TV dizer Que quer o melhor, o melhor, o melhor pra você D8MC chega, D8MC vai chegar Pra passar visão, para escute e preste atenção Que é do coração, D8MC Eu sempre chego pra passar visão Político quer o bem, mas nunca pra população Brasil tem corrupção, eu tô ligado, engraçado O líder tá na Câmara dos Deputados Tá difícil pra um pai criar um filho Quero direitos iguais, não auxílio Filho da puta, acha que é brincadeira Vai pra frente da palestra, fala besteira Fala que corre por nós, mas corre na esteira Tô cheio de ódio dessas brincadeiras Aumento do salário, cem reais é piada E as coisas custando o olho da cara Afinal de contas A gente se mata somente para pagar aluguel e contas Conta quantas famílias sem abrigo É por isso que eu escrevo e brigo Proíbem a verdinha, né? Nunca vi ninguém chapado bater o carro na mulher Mas não tô aqui pra falar disso Cada um com a sua visão, cada um com o seu vício Início de uma geração robótica Realidade das crianças hoje é ilusão de ótica Só pode ser primeiro de abril Quando dizem que as crianças são o futuro do Brasil Quem aguenta? Imagina nosso Brasil lá em 2050 Sinceramente espero que mude Povo rude, tão achando que Brasil é Hollywood, né não? Tô fora desse cine Cena cinematográfica que rola Aqui é crime Criminosos até os da lei são Só pagam de santo em eleição Usam máscaras, mas sei quem são Vou comemorar tua morte tipo São João Vim passar visão somente Até hoje somos escravizados só que sutilmente Observo o observador me observando Obcecado com tudo que tô falando Aí meu manutinho, passei a visão aqui D8MC D8MC Porra Ligado Diretamente Só Tchau, tchau